Pega a Bidu, pega a Bidu, diretamente, restante Love Fuck DJ Will SP, é do Brasil pro mundo, se tu não conhece então venha conhecer É o Will SP, entendeu filhão? Pra eles eu sou pesadelo, pra elas eu virei desejo Destaque da quebra real preto, várias se perdem no naipe do nego Tipo um vigarista na cena, nós é causador de problema Esses tais de raça que é fêmea, esses vão ter que aturar Pois ninguém dava nada, morralé de quebrada Que foi pra caminhada e hoje é um tapa na cara Debochando da crise de nada quitada Hoje as de raça se rende e se joga pra gente Abusa e vê as palavras que a danada fala Mas nós já corta a ração e elas não entendem nada Pega a Bidu, pega a Bidu, pega a Bidu O Will SP, é fã de um maluqueiro Pra eles eu sou pesadelo, pra elas eu virei desejo Destaque da quebra real preto, várias se perdem no naipe do nego Tipo um vigarista na cena, nós é causador de problema Esses tais de raça que é fêmea, esses vão ter que aturar Pois ninguém dava nada, morralé de quebrada Que foi pra caminhada e hoje é um tapa na cara Debochando da crise de nada quitada Hoje as de raça se rende e se joga pra gente Abusa e vê as palavras que a danada fala Mas nós já corta a ração e elas não entendem nada Pois ninguém dava nada, morralé de quebrada Que foi pra caminhada e hoje é um tapa na cara Debochando da crise de nada quitada Hoje as de raça se rende e se joga pra gente Abusa e vê as palavras que a danada fala Mas nós já corta a ração e elas não entendem nada Pra eles eu sou pesadelo, pra elas eu virei desejo Destaque da quebra real preto, várias se perdem no naipe do nego Tipo um vigarista na cena, nós é causador de problema Esse tá de raça que é fêmea, esse vão ter que aturar DJ Will SP, é do Brasil pro mundo Se tu não conhece, então venha conhecer Entendeu filhão? E aí, ninguém fã que sabe? Jogador caro, só lançamento avaliado em milhões Então toma E aí, ninguém fã que sabe?